Oi gente, tudo bem? Meu nome é Trini, sou aluno do curso de gastronomia da UFAXPA e hoje eu vim aqui ensinar pra vocês, nesse período de isolamento, uma receita bem fácil, bem gostosa, que é o wrap, né, a massa de wrap, que é a mesma utilizada também pra fazer burrito, né, que nada mais é que uma tortilha à base de farinha de trigo, um pouco mais maleável, parecida com o pão sírio, né. Hoje a gente vai fazer essa receita porque ela é bem simples, dá pra fazer com coisas que a gente tem em casa e é muito gostoso e dependendo do recheio também fica bem saudável, uma ótima opção de lanche. A primeira coisa que a gente vai fazer então, antes de iniciar qualquer processo, que na verdade eu já fiz pra facilitar, é lavar as nossas mãos, né, é muito importante manter a higiene sempre que a gente lidar com alimentos, seja na cozinha, seja simplesmente se alimentando, né, mesmo vou comer ali uma maçã, alguma coisa, é sempre importante lavar as mãos antes e depois das refeições ou depois de qualquer contato externo, qualquer material que veio de fora, principalmente nesse período, né. Então, bom, os ingredientes que a gente vai precisar, a gente vai precisar de 220 ml de água, né, essa água preferencialmente morna, vocês podem deixar uma média de 30 a 40 segundos no micro-ondas ou aquecer ali pela panela. Depois a gente vai precisar de duas xícaras e meia de farinha de trigo normal, pode ser com ou sem fermento, eu nessa receita optei por não utilizar fermento, que a gente não quer que o pão cresça muito, né. Também vamos precisar de uma colher de sopa de açúcar e uma colher de sopa de sal e duas colheres de azeite de oliva ou óleo da sua preferência, pode ser manteiga também, o que vocês preferirem. Como vocês viram, é uma receita com ingredientes bem simples, né, e agora a gente vai começar um pouquinho do processo. Bom, gente, então vamos começar. Vou pegar, então, um repratário, mas pode ser um pote, uma bacia, qualquer coisa grande. Vou colocar, então, a nossa água já morna. E, então, para fazer as medidas, eu agora estou usando dois medidores, né, mas vocês podem usar, então, seria uma xícara, né, e uma colher de sopa para fazer as medidas, né. Então, a água 220 ml, um pouquinho mais que uma xícara, de farinha seriam duas xícaras e meia, e agora as colheres, ó. Então, vou pegar esse medidor aqui, que equivale a uma colher de sopa de sal e uma colher de sopa de açúcar. Não tem problema se colocar um pouquinho a mais, porque sempre vai ajudar a deixar a nossa massa bem gostosa. Então, agora que eu fiz esse processo, eu vou dar uma mexidinha, e já vou pegar a minha farinha. Vou usar o meu medidor também, mas vocês em casa podem usar duas xícaras e meia. E aí, agora eu vou colocando a farinha aos poucos e vou mexendo. Bom, gente, então, uma vez que toda a farinha estiver colocada, né, a gente vai começar, então, a mexer, até chegar a um ponto em que a massa vai ficar um pouco menos líquida. E aí, nós vamos começar, então, a botar a mão na massa, sovar, né, então, vocês vão ver que a massa agora, ela já está bem mais resistente, bem mais parecida com uma massa de pão, né, e agora a gente já pode tirar ela da tigela e, de repente, passar numa superfície com um pouco de farinha, né, e começar a sovar essa massa. É interessante sempre que eu coloque um pouco de farinha, tanto nas minhas mãos, quanto na superfície, justamente para que a massa não grude. E aí, então, para esse preparo, a gente vai precisar, então, de uma massa em que não fique os grumos, né, de farinha ou ali uma parte um pouco mais molhada ou outra mais seca, que ela fique homogênea, né, e aí, uma vez que eu tiver isso, que vai ser alguns minutinhos ali de sova, a gente vai poder pegar a nossa massa, né, agora eu já vou passar um pouquinho mais de farinha para ela grudar e dividir ela em pequenas bolinhas. Aí, aí. Eu vou fazendo a bolinha. Bom, então, fizemos aqui oito bolinhas, né, da nossa massa e agora nós vamos deixar ela descansar por cerca de 20 minutinhos aqui, coberta com um pano umedecido. Bom, gente, então, depois de descansar as nossas massas, vocês vão ver que elas não vão crescer muito porque a gente não colocou fermento, né, nessa receita. A gente quer um pão mais chapado, né, mais parecendo uma bolacha, um disco. E agora, então, a gente vai abrir a nossa massa, né, então, vou colocar um pouquinho de farinha aqui na mesa, né, nas minhas mãos, também aqui na massa. A gente já pode começar abrindo ela com a mão, né, e, claro, quem tiver um rolo em casa pode utilizar. Eu hoje vou ensinar pra vocês um truque, caso vocês tenham uma garrafa de vinho ou, por exemplo, essa garrafa aqui que é de cerveja, vocês vão poder estar utilizando, aí colocando, então, um pouco de farinha aqui na garrafa, e aí, então, aqui a gente já vai abrindo a nossa massa, deixando ela bem redonda. No início dá uma grudada, depois, aos poucos, a gente vai untando aqui direitinho e a nossa massa vai ficando aberta. Gente, então, com a nossa primeira massa aqui aberta, né, ela vai ficar já tomando forma, lembrando, então, que vocês podem deixar ela bem fininha, né, principalmente pra fazer o wraps ali mais saudáveis, né, e vocês podem deixar ela um pouquinho mais grossa, um pouco mais parecida com a nossa panqueca, pra colocar molhos, colocar feijão ali como nos burritos, né, e ela fica bem gostosa. Eu vou deixá-la um pouquinho mais grossinha, né, até pra facilitar o nosso preparo, e vou medir agora ela, uma coisa que eu acho bacana, no tamanho, mais ou menos, usando a tampa, da frigideira, né, então já deixo um cortezinho aqui, né, do tamanho dela, e depois, com a ajuda de uma faca, eu vou já desenhar as beiradinhas dela aqui, já, pra facilitar na hora da preparação. Bom, gente, então vamos começar aqui a dourar os nossos wraps, né, então vou pegar aqui um guardanapinho de papel, vou botar só umas gotinhas, duas litros de oliva, e vou untar. Se você tiver uma frigideira antiaderente, não tem problema, aqui a gente quer que ela não grude, mas também não quer deixar o nosso wrap gorduroso. A gente, então, com o nosso fogo ligado, pode ser um fogo alto, eu vou colocar a frigideira, vou deixar ela esquentar uns minutos, e já vou pegando aqui a nossa massa. Então vamos aguardar aqui, pra ela aquecer, e eu já posso colocá-la aqui com cuidado. Vou ajeitar aqui com uma espátula, pra deixar a massa lisinha. Aos poucos ela vai formando, né, não fica perfeitinho, mas fica bem legal. Agora a gente vai começar a perceber que a nossa massa, ela vai secar, e talvez ela crie algumas bolinhas, né. E à medida que essas bolhas aqui, que vocês estão vendo, que estão começando a subir, ficarem maiores, a gente vai baixando elas um pouco, e à medida que a massa ficar douradinha, eu dou uma virada, né, pra vocês verem como tá ficando aqui, já tá quase lá. Aí vocês vão ver aqui, a massa tá bem sequinha na panela, não tá grudando. Pronto, agora eu vou, às vezes esse aqui não seja o melhor, não quer. Pra virar a nossa massa aqui, com cuidado. Ó, vocês viram que ela já tá bem mais próxima do wrap que a gente compra nos mercados, até com essas marquinhas aqui. Agora as bolhas já vão começar a ficar mais sobressalentes. Agora eu já dou um brilho, e eu já posso até abaixar o fogo, que essa nossa primeira massa já tá praticamente pronta. Vou deixar ela pegar aqui um pouco mais do calor. Bom, gente, enquanto a nossa massa esfria, então eu vou preparando aqui o mise en place do nosso recheio. Então, separei aqui uma alface, tomate, cenoura, também vou colocar queijo, mas dá pra fazer uma receita vegana, dá pra fazer uma receita ali com chili, feijão, guacamole, deixar uma coisa mais burrito, ou uma coisa assim, mais lanche, né, dá pra fazer também uma opção doce. tem várias coisas que vocês podem fazer. Então, vamos... A magia aqui, quando eu voltar vai estar tudo separadinho e preparado. Bom, gente, então, fiz o mise en place, que é o pré-preparo, deixar tudo separadinho, cortadinho, limpado, higienizado, né. E agora, eu vou com todo cuidado, começando a fechar o meu wrap. Claro, né, que pra me ajudar, eu posso ou trabalhar ali com papel, ou eu posso aqui usar palitos pra firmar o meu wrap. Oi, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, a gente tá à disposição aqui pra ajudar vocês, né, sem outras receitas. Então tá, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.